Desculpa a demora aí da... Papai mandou entregar aqui pra senhora Papai mandou eu entregar isso aqui pra senhora É que papai me pediu pra me entregar isso aqui ontem Ó Era pra mim que eu trago ontem, mas não deu, ó Papai desde ontem pediu pra mim vir aqui Aí não deu pra mim vir ontem, viu? Desculpa aí a demora aí Aí tem mais aqui O que ele mais me recomendou foi isso aqui Que foi o pão da senhora Obrigado, obrigado, obrigado Équiado Équiado, não é? Ô Jesus amado A senhora tomou café hoje já? Tomei esse zinho Mas ele me recomendou esses pães aqui Ó pai, obrigada, meu pai do céu A senhora sabe quem é papai? Deus Minha Júlia Minha Júlia Eu não tenho nada dentro de casa Eu não tenho nada Eu não pedi ele ou de medo Deus proteja cada vez mais a vida do Senhor Viu? Viu? O anjo O senhor é o anjo O anjo A senhora também Viu? O enviado de Deus também E eu tenho certeza disso Eu não tenho nada dentro de casa Tava sem nada, senhora? Não tenho nada Nada Fome Juro pra vocês, ó Eu choro Com fome aqui, eu juro É porque meu esposo foi olhar uma ratoeira Pra ver se pegava o tédio Eu choro de noite com cômodo Minha barriga doendo Minha tripa Chegou a tomaca Eu faço necessidade Mas eu tenho o meu Deus comigo Viu? Eu tenho o meu Deus Muito obrigada Muito, muito, muito Eu tô até me tremendo Me tremendo Mas o Senhor sabe por quê Ó Jesus maravilhoso Meu pai Meu pai do céu Não é Sem leite Eu acredito Sabe, é o meu Deus Eu não sei nem o que falar mais Nem o que eu gostei Muito obrigada Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Obrigada O Senhor também E a sua família Amém Muito obrigada Que Jesus acompanhe vocês Sempre, sempre, sempre Sempre Ele te ouviu Tá Ele não me abandona Ele não me abandona Não me abandona Fique com Deus Obrigado Que outro velho Amém Amém